Ofertas aqui da Suprema Veículos, 35 anos trabalhando no mercado, seu carro novo está aqui. Olha pra você, tem Saveiro, ano 2011, Cross completa, 4 pneus novos por apenas R$ 39.900. E PVA paga, tá novinha, tem ix, 35, ano 2011, 20 mil quilômetros rodados, completo por apenas R$ 76 mil. Tem essa barbada, Clio Sedan 1.6, completo, ano 2006, de R$ 22 mil, por apenas R$ 19.900, pra você aproveitar. Tem ainda um carrão também, Focus 2004 1.6, todo revisado, completo, de R$ 24 mil, por apenas R$ 21.900. Vem aqui na Suprema, compre o seu carro, 35 anos de mercado, telefone, tá aí, 333-4847 ou acesse o nosso site.